É muito fácil vir aqui e falar sobre um monte de fórmulas pra você aplicar pro sucesso, sobre dedicação, sobre ah, se você fizer isso, 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 você vai conseguir. É muito fácil vir aqui e falar pra você que é só você fazer tal coisa que tal coisa vai acontecer, né? Mas, de verdade, honestamente, sem vender nenhum produto falso pra vocês aqui, é difícil. Conquistar o próprio sonho é muito difícil, mas não é impossível. Você simplesmente tem que aguentar o tranco quando você estiver falhando. Porque lidar só com sucesso, só com vitórias, só com feedbacks positivos é perfeito. Porque se você se mantém naturalmente ali com o ego inflado, naturalmente motivado, naturalmente firme na sua missão, sabendo que você tá no caminho certo. Agora, quando o mês não fecha, quando o cliente desiste de você, quando o cliente não fecha, quando o equipamento quebra, quando o vídeo não fica bom, quando o feedback é negativo, enfim, são milhares de opções negativas que você vai ter que lidar diariamente quando você corre atrás daquilo que você quer conquistar. O bom disso é que todo mundo tá lidando com esse tipo de coisa também. A diferença é a maneira como você reage a essas coisas. Se você, de fato, consegue pegar um feedback negativo, pegar uma experiência negativa, por pior que seja, e tentar tirar o melhor dela, tentar ficar mais forte depois dela. Ganhar, ganhar, ganhar é muito fácil. O diferença também tá em quem consegue ganhar lidando com todas as perdas que você vai ter no caminho. Com todos os baixos, né? Todo mundo que chegou lá em cima, todo mundo que tá lá em cima, teve que lidar com muita coisa negativa no processo. É muito raro um caminho ser o caminho lindo. A estrada do tijolinho de ouro ali. Eu acho que isso até nem existe. Acho que é impossível chegar num lugar sem você ter que lidar com perdas, lidar com falhas, lidar com coisas negativas. E, de novo, o diferencial tá em quem consegue aprender com os erros, quem consegue evoluir com os feedbacks negativos, quem consegue pegar ali na pior situação possível e dar a volta por cima e conseguir se estruturar. E conseguir continuar. Você vê vídeos por aí de gente tentando mostrar Ah, você só precisa fazer isso, isso e isso. Tá tudo certo, faz agora, faz agora. Só que o que muita gente não fala é que você vai ter que lidar com as falhas. E elas são parte do processo. Elas vão estar lá em todas as escalas possíveis. Claro que você pode fazer o melhor que você puder pra se preparar, pra evitar. Mas, quando um tipo de coisa desse acontecer, quando alguma coisa negativa acontecer no seu processo, na sua jornada, você precisa entender que ela acontece pra te ensinar. Que esse tipo de coisa acontece pra que você aprenda. E não pra que você crie uma barreira. Ah, desistir é muito difícil. Ah, é isso aí mesmo, acabou, já era. O mais difícil que seja. O mais difícil que seja. Toda situação ruim tem uma saída. Dá pra tentar criar uma saída, pra tentar evoluir e sair melhor disso. Eu acho que a única coisa que você deve fazer é isso. É se você se ver numa situação ruim, se ver numa situação bosta, onde tudo acumula, onde todas as falhas possíveis acumulam, todos os erros. Você comprou uma câmera, a câmera quebrou, a câmera não chegou, o seu carro bateu e seu filho tá doente. Enfim, é nessa hora que o cara que vai chegar lá, o cara que vai conquistar de verdade o seu objetivo, é nessa hora que ele se fecha e que ele aprende com isso. Que ele se blinda de mais negatividade e aprende com cada situação ruim que ele tá convivendo. Eu acho que é muito importante saber que você vai lidar com as pedras no caminho e que você precisa saber como passar por elas. Porque elas são parte do aprendizado, elas são parte crucial do aprendizado. Se não tiver pedra no caminho, você não vai aprender, você não vai evoluir. Eu acho que é essencial falar sobre isso. E não só sobre o lado glamuroso de que você tem, com determinação, com excelentes hábitos, você vai chegar no seu objetivo, você vai conquistar tudo o que você quer, você vai abrir sua produtora, você vai ser um ator de Hollywood, vai ser um dublê de ação. Se você não tiver falha, você não vai aprender, você não vai evoluir, você não vai ser um profissional melhor. Muito menos uma pessoa melhor. Então, eu acho que a dica de hoje é essa. Aprenda a lidar com o aspecto negativo do trabalho. O importante é passar essa mensagem pra todo mundo e tentar trazer valor pra todo mundo. Até a próxima, galera. Vivam seus sonhos de olhos bem abertos.